Sem o Tibinha é comum. Comum o quê, mano? Não entendi. A live é comum? Se você não gosta da live, você pode assistir outra live que seja melhor. A minha é melhor. Vou imaginar. Tá surfando no hype aí, Julião? Prefiro assistir a live da Leona. Tão vindo aqui, velho. Cacando a palhaçadinha aí, ó. Rato Jungle. Bora. Rato Jungle. É que eu esqueci, hein, velho? Não bate, Leona. Pô, que é essa, velho? Vamo, 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 vamo. Aí, pode sair. Vai, vai, vai. Qual é a Rode? A próxima é o Hobbit, isso aí. Que porra, quer dois auto-ataques já que tá querendo sair, velho? Azari mandou um abraço pra você, Gigi. Quem? Azari. Quando você relotacionar pro top, a gente mata esse cara, tá? Demorou, Gigi. Ele é escrito. Eu de Chaco, eu jogava de Chaco, caralho. Era o King palhaçadinha em Chaco, AP, mano. Top. Aí. Dá pra ir já, Gigi. Segura aí. É, eu tô só guardando mana. Vai quando você vir. Bora, pode usar o W nele. Iiii. Tchou. Ah, perdi dois mil. Já foi aplicada a Mandingolinga nele, velho. Não, é quanto segundo você tem o W. Calma. Eu já tenho o W. Já tem? Então, bora, bora. Nossa, caralho. Que vários potentes. Pelo amor, cara, eu tô de Rio. Se deixar a Gusta que eu carrego, né, pai? Só pegar. Mas pega rápido. Antes que o maluco volte. Eu chelei. O W. Ah, mano. Ó o ratinho, ó o ratinho, ó o ratinho. Tá ensinando os seus villagers a jogar? Lão ou não? Eles não querem. Mas essa porra da Riot aí ajuda e atrapalha no tempo, né, velho? Não, você não merece aqui, não. Tanto jogo bom pra você jogar, meu filho. Joga tíbia. Né, ô, gente? Pra tiver seis, dá pra rotacionar com o último aí. Tem que jogar tíbia mesmo. Lá eu jogo desgraçado. Cracudo. Nossa, olha o que eu perdi, rapaziada. O que tá gritando aí? Parecendo um bocó. Me pode gritar que é eu, velho. Perdemos. Eita, foi tio. Porra. Você foi? Mano, eu tomei exausti dos mil, tá? Tá, cara? Tô jogando contra 20 no mid, caralho. Tomei exausti dos mil. Tá, ela vai sair. Cara, é que eu vou ir por baixo e vou flechar a melhor nota da W jogar. Tô indo por baixo. Ai, mano, era pra flechar a quadrada, velho. Meu maldito tava ali na frente. Tô chegando. Meu flech foi um lixo, velho. Tá bom, matou. Matou os dois. Fazer isso aqui? Cara, só ganca a mid. Desse arrombado, velho. Mas vai chegar o momento que eu vou enfiar meus dois braços. Opa! Vou arrombar esse c***. Pior que se eu fosse nele, ele ia flechar, Julião. Tem que passar as pocinhas dele, viu, Gigi? Ele não cura. Tô ligado. Vai pegar ele, vai pegar ele. Que looks ruim, velho. Só joga com um gankzinho, velho. Vai tomar no c*** desse moleque, velho. Vou pegar aqui, ó, tá? Vou dar três ups no meu W. Só pra eu bater mais rápido. Precisava dessa barricada aqui. É, gente! Vou fazer uma vida muito louca aqui, mano. Gente, chama o gerente, pelo amor de Deus! Não tá dando! Ela tem flash, Julião. Já voltou, você acha? Não voltou não, não voltou não. Mano, não dá, cara. Mano, é revezamento isso aqui, cara. Safe. E vilas? Mano, tô vivão, tô vivão. Tô vivão. Alex, sai com o flash, juro. Tá por aí não, Tietê. Sai daí. Sabia logo que o... Alex desceu. Desceu o Boston Nima. O Tidalux. Não, tá lá no mid. Eu vou base lá. Valeu, valeu, Tietê. Boa. Ficou nice. É que tá bem. Correu aqui. É assim que tem que fazer, mano. Ninguém te ajuda. Sai! Não fica só tomando. Não tenta fazer outra coisa, mano. Não tem como, velho. Pra aceitar o jogo dos caras, velho. Ele acabou de botar o top. Boa demais. É isso aí, Rodinho. Olha lá, pessoal. Calma aí, fechei mais um item. Vou dar IK em todo mundo que fiz o jogo aqui. O Tweet, eu tô. Ah! Acho que eu tô lá no carro. Sim, sim. No carro, sim. Olha lá, olha lá. Olha o cheiro de merda. Olha o cheiro de merda. É dele. E caiu. Correu. Caiu. Mandinho golinda. Caiu. Cheguei aí pra pegar o seu aluque. Olha os dois. Olha os amiguinhos. Ih, tem o Rodinho. É que saiu. Não, tá. Eu tô indo aí, mano. Demora. Ixi, vou falecer. Vou tomar mandinga. Aí, caralho. Boa! Ah, teve... É... Cabeças TP, velho. É, cabeças tudo. Deixa o maior pra mim arrombado. É isso aqui. Eu tô nem aí. É o palmo seu bumbum, filho. Tô nem aí pra você. Cabeça. Cê que morra. Você é suporte, cara. Tô nem aí pra você. Cabeça, foi desgraçado. Pô, você pode fazer Aralto, hein. Vou fazer build de Chaco, alguém, velho. Vou fazer build de Chaco, mano. Tô nem aí, ó. Ó, o Zé que tá aqui, ó. Eu tô cadenciando o jogo, tá? Que que é isso aqui, velho? O cara vai sofrer. Não entendi esse bug aí também, não. Nossa, quebra o ar de, ô, Leona. Desgraça. Que porra, que é essa, velho? Sabe quebrar o ar de, ô, Leona, não? Outro ataque, que é outro ataque. Quebra na hora. Deu tempo. Peguei. Só vai. Ô, o cara maltei a flecha, velho. Demorei a raciocinar. Eu tô aqui com dois caras aqui, ó. A Lux e o... Pê, eu tô chegando em sete segundos. Eu vou ultar. Vou até Aralto aqui, velho. Bora, 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 bora. Eu vou aguentar a porrada, mas eu não tenho mana. Tá riu, Seger. Eu escute, hein, mas eu morri. Opa! Pê, 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 pê. Pê, 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 pê. Pê, 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 pê. Eu não tenho mana. Dale, chat. Dale. É isso aí. O que é esse trecho aí? Vem com isso aí, velho. Também não sei. Ih, rapaz. Moiou, moiou, gente. Nossa, ele ficou com de vida. Meu amigo. Ele ficou com de vida, trechão. Gastaram muita coisa aí. Mano do céu, o que que foi isso, louco? O rato me explodiu. O trecho ficou com de vida, velho. Vou falar um negócio pra vocês. Esse jogo vai dar banana, tá? Queria falar não, mas esse jogo vai dar banana na Nica, velho. O que é que tá com o MR, velho? Mas que porra é essa? Só tem onde apê, caralho. Esse jogo vai dar boneca. Ah, velho, caralho, mano. Eu tenho os olhos. Ih, caralho. Apliquei la caceta, della caceta, velho. Acompanha a minha leona, Júlio. Nossa, eu tô ganhando o tempo pra vocês fazerem. Tem que ser agora, velho. Ele vai voltar. Eu apertar R em alguém, mano. Ele vai voltar, ele vai voltar. Qualquer um, vocês escolhem, velho. Some, vai sumir. Tchou. Toma, toma. Dá exaustinho mesmo, caralho. Toma, porra. Faz dragão, faz dragão, faz dragão. Homem-Aranha, mano. Não é possível isso aqui, velho. Não é possível isso aqui. Não é possível isso aqui. Vai dragão, faz dragão. O rato vai vir pela bandiga. Eu ligo aqui, ó. É, é, é. É teu morro, velho. Mano, não tem, não tem, não tem... Não tem golpear não, viu? Peguei o rato. Peguei o rato. Peguei o rato. Ah, fica muito triste. Sabe por quê? O Zeque deu o B, faltando 20 segundos pro dragão nascer. Eu tenho tempo dele voltado. É por conta do portal. E a Leona não tinha E. E a Sivir não tem E. Ninguém tem E, esse jogo tá feio demais. Tá, eu tinha E, mas eu não tinha E na vida mesmo. Tô no barão, e aí? Tô no barão lá, lá. Mano, eu vou fazer Banshee, velho, hein? Roubou, roubou. Roubou o dragão. Roubou o dragão. É lindo, é bonito. Roubou. Você é o melhor do mundo. Sai, sai. Mas se eu já roubei, o que vocês estão fazendo aí, satanás? Deixe, 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 deixe. Sai, 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 sucumba. Sai. Onde você tá indo? A base é pra cá, louco. É, vocês estão lá embaixo, ó. Quem dá, que maconheiro. Amigo do Tietchan. A base é pra baixo, mo... Meu Deus do céu, velho. Corre aí, Júlia. Não tenho o que fazer, não. Eu não posso subir. Calma, eu tenho tempo aqui, porra. Esse cara tá atuando, admitiu um em cima, embaixo. Tinha um giro de protegendo ali de mal. Tu tá na droga, moleque. Nossa, cadê o Tweet? Essa senhora, o Tweet explodiu. Tinha um Tweet ali, hein? Isso. Se você der o ult, eu flecho. E aí, é nóis. Aí, é nóis. Aí, é nóis. Aí, é nóis. Eu flecho. Se você der o ult, eu flecho. O que que não para? Vinte segundos é ult. Calma. Oito segundos é ult, Júlia. Quem tiver na frente, cê pega e flecha e manda um W e chama. Ah, eu acerto. Tô com C, tô com C, Júlia. Tô com C, tô com C. Calma, 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 calma. Opa, opa, opa. Olha a moscana. Vai moscar. Moscou. Moscou, ela moscou. Opa, ultrou. Bate no inibidor aí, Júlia. Que nóis tá batendo aqui. Bote, 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 bote. Não tenho TP pra eu ir aí. Meu Deus do céu, moiou, moiou. Moiou, alô, alô, teste, som. Ah, véi, caralho, ninguém me ajuda não. Cadê o Rodil aqui me ajudando? Maconho. O Rodil foi na Leona. Puta. Eu fui na Leona, filho. Tem três em cima de mim, véi. Oh, me ajuda. Cala sua boca, cê foi... Caralho, véi. Cê sai baitada pelas zonas da Lux. O Rodil foi lá da Lux, lá, ó. A Lux só ficou laranjinha só. Caralho, vou ficar de isque aqui, Rodil. Rodil vazou pro outro lado, mano. Que foda é eu, mano. Que pariu, véi. A base dos caras e os caras ali, mano. Que coisa feia. Fica o cara tapado por ele ali. Ficou invisível já. Relax, relax, relax. Biscateira, bicateira. Cadê você, desgraçada? É agora, vou te pegar de pontada. O Rodil foi lá, maluco. Ah, tá. Tô lá do outro lado. Ih, desenhei de tudo, véi. Tá suave pra vocês, tá lindo, tá lindo, véi. É agora, ô GG. Ih, esse aqui tá louco, esse aqui tá louco, esse aqui tá louco. Ixi, tô pulando igual pipoca, véi. Tá louco mesmo. Torre, 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 torre. Caralho. Olha onde a Torre tá me batendo, véi. Que desgraça. Tô tancando. They fear. Pega esse cara. Vem, morri, véi. Vai, vai, bate. Tá, 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 tá. Cuidado civil. Next, 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 chat. Next, next, next. Boa. Tá sim. Tá bom. Tô maluco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.